Música Olá amigos, você que se liga no Portal do Carií, nós temos a honra de mostrar pra você A partir de agora, uma casa de farinha cultural, gente, das antigas, que não se localiza em Salete Salete é a maior produtora de mandioca de toda essa região, mas se localiza quase, viu? É aqui na divisa, no sítio Caldeirão Essa parte que a gente tá, faz parte do município de Camposales, certo? A gente veio pra esta casa de farinha, porque a aparência dela é cultural, né? A aparência das casas de farinha das antigas Olha só, o pessoal raspando mandioca aqui, a prática cultural, gente, né? Que ainda segue aqui da raspagem de mandioca na mão, né? A mão, a faca, só que agora eles têm um equipamento assim que ajuda bastante Posso pegar o da senhora aqui pra gente mostrar? Depois da faca, criaram aqui o raspadorzinho de mandioca, que já ajuda bastante, evita cortar o dedo, né? Então, olha só que maravilha, ó Já evita mais cortar o dedo, só corta e coloca no meio, né? Não, é isso mesmo Comecei a rapar maior, porque eu tinha 9 anos de idade, eu estou com 58 anos Raspava 11 quando tinha 9 anos de idade? Raspava na Serrinha dos Dari Serrinha dos Dari Serrinha dos Dari Aprendeu lá? Aprendi lá na Serrinha dos Dari Na Serrinha dos Dari, eu fui pra serra Aí tá certo, tô aqui no viamento do meu cunhado Cortou muito o dedo? Muitas vezes, muitas vezes, cortei meus dedos Seu Milton, quanto é que tá um tambor desse aí? Quanto é que vocês ganham em raspar um tambor cheio assim? 5 reais 5? Raspou o tambor cheio, 5 quanto garantir? É, 5 reais Menino, macaxeira! Ah, mandei, ó, aí, menino, ó Tá aqui com o proprietário agora, seu Zé Ângelo, né? Ele vai explicar um pouquinho pra gente, por causa do equipamento Seu Zé, bom dia, tudo bem? Bom dia, meu amigo, tudo bem? Quando, qual o ano que foi criado essa casa de farinha aqui, no Caldeirão, na residência do senhor? Tá mais ou menos com uns 30 anos Uns 30 anos, né? É 30 anos, ela sempre ativa ou ela passou um tempo que não tava ativa? Não Todos os anos a gente faz um pouquinho de farinha aqui, né? Inclusive, praticamente, os pais dele, né? Dos fundadores assim, né? Bem conhecidos, pessoas populares na época Como é o nome da mãe do senhor e do pai? Felicidade e Ângelo José do Negredos Muito bem, eles são filhos, né? Seu Zé Ângelo, como seu Milton Alíder e Dona Felicidade E seu Ângelo, né? Conhecido por seu Ângelo Seu Zé, eu gostaria que o senhor explicasse o passo a passo do processo da mandioca, né? Depois que ela chega, o que que acontece? A mandioca chegou da roça, as mulheres vão rapar a mandioca Depois da mandioca rapada, vai pro banco Chegou aqui, vai o servado O servador vai lá pra lavador da goma Vamos mostrar lá o lavador da goma, como é? Vamos lá, Paulo, nos acompanha aí Vamos passar por aqui, né? Depois daí pra onde é que vai? O que que acontece? Aqui é o banco, vai servar a mandioca, né? Vai servar A massa vai cair aqui Daqui, ela vai lá pra o lavador Pra tirar a goma da lança A goma vai ficar lá Fica dentro a goma Fica dentro, lá na coxira Vai ficar a goma lá na coxira E o que cai fora? Aí o que cai fora é a massa Aí a massa vai vir aqui Esse vício que eles estão fazendo aqui Pertinho, eu vou tirar ela não cai E pra cá É o que vai virar farinha É Pronto, ali a massa Aí pôr do ar aqui Agora Depois põe ela ali Aí ela vai passar Vira farinha Gente, aqui é o processo da goma, certo? Olha aqui a mato Como o seu Zé falou Sai lá O que vai ser farinha A parte seca E a parte molhada O que que acontece, seu Zé? Ela vem de cá e cai na cocheira, é isso? Ela vem de cá Lava Bota a massa lá Aí a goma vai cair aqui Aí Demora um pouco Pra ela Pra ela sentar Aí tira aquela água E a goma fica embaixo Aí depois que tira a água Que a goma fica embaixo Ela descansou O que que acontece? Aí a gente tira E leva o sacador pra sacar E já tá pronta a goma Tá ligado? Já tá pronta a goma Ela pode fazer e ela tá pior Já pode fazer e ela tá pior Tá vendo, gente? Aí bem explicado pro seu Zé Então, Zé Aquela que por mim tá ali Como é que se chama o nome? É duas perguntas Como é que se chama o nome dele? E funciona a energia Ou a óleo ou a motor? Aqui é o motor a óleo Motor a óleo Motor a óleo Energia É ali É o salvador Servador é a energia E o lavador E o lavador também é a energia Muito bem Então, e antes quando não tinha Era tudo manual isso aqui Tudo manual Era as mulheres que lavavam ali Narreto Narreto Aquele balançado, né? Entendi É, balançado aí Vinha pra cá Interessante não é isso? No fim, interessante é a tapioca Além da goma Que já foi feito Explicado o processo Farinha A tapioca Como é que faz a tapioca lá? Vamos trazer a goma aqui lá E vamos fazer a tapioca Lá naquele furo lá Vamos ter que botar a lenha aí Tem como mostrar Do lado Aí, seu Zé Colocando a lenha Pra fazer a tapioca Naquela forma, né? É Olha aí Essa é a verdadeira tapioca Viu, gente? A verdadeira tapioca Feita na fábrica de farinha Coisa cultural Que você vê só aqui no Nordeste Né, seu Zé? Vou dar uma atrasse pra alguém Um abraço pra Daniel Que mora lá no Rio de Janeiro Mora lá no Rio de Janeiro Tem uma filha também Que mora no Rio de Janeiro É a Rosilene Meus irmãos Meus irmãos é muitos Era uns 14 Graças a Deus Tudo vivo E eu sou o mais velho da turma Eita Seu Zé Agora eu gostaria De perguntar ao senhor Depois que é feita a farinha A goma Quem sacado Como é que o senhor vem? O senhor exporta O senhor já tem comprador O senhor leva pra feira O que que acontece? Às vezes eu levo pra feira Levo pra feira Levo pra feira E lá eu vendo E a feira da farinha em Campos Salles? Eu levo pra farinha ali em Campos Salles Aí eu levo pra lá E às vezes eu levo um pouco Se eu não achar quem compra Eu banto lá na pedra E fico vendendo Saquinho por saquinho, né? O senhor vende tanto no saco inteiro Como também nos quilos, né? Nos quilos, né? Muito bem O ano passado o senhor fez a farinha? Ah, não fez Tirou quantos sacos? O ano passado de goma e de farinha? Eu fiz uns 300 sacos de farinha Uns 30 de goma, né? Esse ano eu vou fazer pouco Uns 100 sacos só De que? De farinha? De farinha De goma? De goma pode ser que façam uns 10 Lavar pouco Mas por que a produção foi mais compra, Cezé? Não, é porque eu não vou fazer Vou vender na batata Vou vender na batata Vou fazer um pouquinho pra comer Ah, já vai vender na batata da Roça B Na Roça B Valeu, Cezé Muito obrigado De nada, Cezé Um abraço Que Deus abençoe Valeu, gente O portal do Caliri É notícia, cultura e entretenimento Tá no portal Não, é porque eu não vou fazer Não, é porque eu não vou fazer